Pronto galera, estou aqui com o nosso amigo Alisson, ele já conhece o nosso trabalho há algum tempo, veio aqui na nossa loja nos prestigiar e olha só, ele está levando o primeiro relógio automático dele. Fala aí Alisson, como foi a jornada de compra até chegar aqui meu amigo? Olha, foram muitos vídeos assistindo pelo YouTube, foram muitos anos na verdade, almejando não só esse modelo como vários outros que tem aqui na loja e eu queria fazer essa compra presencialmente até para conhecê-lo. A forma que você fala dos relógios é uma forma muito agradável e até quem não gosta até então, a partir do momento que assiste um vídeo seu, passa a gostar. Passa a gostar, o meu primeiro dia de emprego numa empresa que é ao lado, o meu primeiro relógio automático é para marcar história realmente. É sobre isso que eu estou falando, é sobre relógios que contam histórias, não é mais um relógio vendido, é o relógio do Alisson que simboliza a conquista dele, é sobre isso. Um forte abraço, galera.